Na região habitava entre grandes e miúdos Um cego e um paralítico e também um rapaz mudo Neste dia ele falou, disse, oh meu Deus se acaba tudo Dentro do grande aguaceiro o alejado nadou No estrondo do trovão o mudo também falou No clareado relâmpago o rapaz cego enxergou A casa grande caiu e o fazendeiro escapou Com uma mulher e uma filha na casa de um morador Onde tinha um oratório e foi o único que restou Ele ficou arrasado, se acabou toda vareza Não pôde reconstruir mais sua grande riqueza